Fala galera, beleza? A Syncs aqui novamente com vocês, hoje trazendo mais um jogo VR Dessa vez vai ser o Arashi, jogo de ninja Esse jogo aqui foi refeito, na verdade, né? Foi portado, na verdade, pro MetaQuest 2, 3, o Pro e o Playstation VR 2 e também o PC Ele era um jogo exclusivo, né? Do Playstation 4, no PSVR 1, aquele antigão lá Então é um jogo que tem um gráfico, mas ele foi portado para várias outras plataformas Eu vou estar jogando ela aqui direto no óculos, sem PC O que você instala direto no óculos de realidade virtual Eu vou começar aqui um novo jogo E ora lá então, gente, entraram só pra ver se tá ok, né? E só vem a introduçãozinha, o jogo tá em português Eu acho que só vem até aqui, basicamente Então vamos lá, vê Eu vou jogar a versão do óculos mesmo, né? Que eu queria ver como que tava a versão diretamente sem PC E parece que na versão de PC, ele não tá com essa... parece que tá com bug lá Você não consegue virar a cabeça, assim, ó Eu não sei o que acha desse zero lá Mas só vi a galera reclamando bastante Então eu peguei a versão no óculos Quest mesmo Beleza? Então, bora lá Viradinha ali, acho que não vou mexer nada Aqui... Tá Bora, vou deixar do jeito que tá mesmo E, bora É uma história de ninja em busca de vingança, pelo que eu entendi Vamos ver a introdução E, bora, vou deixar do jeito que tá no óculos A cidade de nós é o Kage. Você espera apenas um filho de um filho de um inimigo. Isso é o lugar de um jovem de espírito. Oi, Haru! Nossa, realmente o gráfico tá daquele jeitão, né? Que a gente já tem exemplos muito melhores, né? Tipo o Assassin's Creed, que eu joguei direto no óculos também, né? Tem que ver depois como tá a versão de PC, mas... Oi, bui, bacharelinha! No Sunshine 2 tinha um cachorrinho lá também, mas nossa, esse cachorro é muito grande, velho! Pega! Opa, pega! Nossa, olha o tamanho disso, mano! Quase um cavalo! Não é um lobo, não? Rapaz! Espero que esse parquinho não descubra que eu tô... Outro cachorrinho aqui, ou lobo, né? Oi, trouxe a bolinha! Ai, cara, pior que no Arizona Sunshine 2, também dá pra gente jogar a bolinha assim, cara! Parece que é uma coisa que é legal de fazer no VR, a princípio, né? Porque você literalmente joga, né? Pega! Pega! Pega a bolinha! Pega a bolinha! O pior que eu falo, pega a bolinha! Esse parquinho também, é que ele não tá por aqui, velho! Ele tá dormindo! Ai, ai, que fofinho! Boa, Haru! Vou pegar a bolinha aqui! Vamos lá ver o que mais! Contra a carta do Lorde Arashi! Nossa, os grafos são bem ruins! Ai, 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 ai! Beleza! Eu tô fazendo outro método de gravação, gente! Vocês me dêem um feedback depois pra se tá melhor ou pior do que é aqui do Assassin's Creed! Eu não tô gravando dentro do óculos dessa vez, eu tô mandando a imagem pro PC via WISE! Ai, no navegador, no navegador tem uma imagem lá, que ai eu tô capturando essa imagem! Então, nossa, tem um curva ali que não tá muito certo, né? Tá flutuoso! Pega lá! Pega lá! Tem uma pessoa ali, velho! Mas beleza, vamos ver, pelo menos se o jogo é divertido, né? Sua prima, a Yanni, está no pátio! A Yanni é do Dead Alive lá, velho? Nossa, é na área bem grande, assim, é um gráfico bem feio! Nossa, aí, aquela água ali! Oh, Roro! Beleza, vamos embora! Pegar a bolinha aqui! Pega a bolinha! Pega a bolinha! Eita! Eu joguei meio longe, cara! Não é que ela foi pegar mesmo? Ih! Nossa, acho que foi pro lado de fora! Tá fechado! Cara, pra onde que ela foi, velho? Raro? Vou acabar bugando esse cachorro aí, ô, lobo, sei lá! Vou falar com isso aqui, ó! Eita, se criou! Eita! Oi! Oi! Pegou a bolinha? Como? Ken Shiro. O meu pai, você foi sem estar em Togakishu, mas... Meu Deus! Eu tenho certeza de que eu estou sem você, para que você tenha certeza de que você tenha certeza de que você esteja. O inimigo encontrar você também é um problema de tempo. Eu sei que eles estão entendendo. Eu não tenho certeza de que você quer que você esteja. Mas ainda há tempo. Na noite da noite, eu me pedi uma voz de ajuda para o meu pai. Eu já ouvi falar sobre o que eu disse. O filho do meu filho de Aizome, que foi o único filho de Aizome, que me ajudou a me ajudar, e me derrubando a vida. O que é o que é o que é o que é? Ainda esse, esse homem também era assim. A senhora a gente quer pedir a mão para o povo. Mas o homem do mal é o meu coração. Ele decidiu salvar o povo. Ele quer poder salvar o povo. Mas não estava por muito tempo. 6 pessoas de cunha de cunha. E por meio que o povo já teve medo do meu coração. A cidade foi destruída. A cidade foi destruída, e os homens estão sendo levados para o povo de Gumbé. O irmão dos homens cresceram com o corpo de sangue. O irmão não conseguiu matar o nome do Gumbé. Apenas o que você tem que fazer é que você não pode rezar para o seu poder. Mas a gente tem que fazer o mal que os esforços que eles foram mortos. Arashiki retilha a liberdade. E por isso, Ken-Shiro, você é preciso. Você não tem um efeito. Agora ainda está na minha cabeça. Ocamoto Katsuro, de Arcaim. Esse homem é um homem que perde o seu poder, e foi deslizando seu seu sonido. Mas ele não perdeu o seu sonido, e ele não perdeu o seu sonido. Ocamoto, ele não perdeu o seu sonido, e ele não perdeu o seu sonido. E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí Beleza, então temos nosso primeiro alvo, o cão vermelho de Akayama ou Akayama? Alguma coisinha É Beleza, gente Já que Iga é uma cidade que existe, de fato, é... Diz aqui, foi onde... Diz não, né? Onde foi fundado aí o ninjitsu Bem bacana, nossa, tá bom isso A Haru tá vindo com... Eita, já tô com a espada aqui Beleza O que é o nome dessa espada menor mesmo, velho? Que vai fazer o... Ó Mas eu acho que vai servir pra gente defender, talvez Vamos assaltar através dos rios O que é? Parece ser teleportezinho, né? Um... Apae? Ufa Ufa Easy Uma pista aqui, será que dá pra soltar uns ganchos pro... Shingeki? Não dá pra eu guardar essa espada não? Ah, ele já guarda Bora escalar Caraca Cala aí Subi Nossa, o gráfico é horroroso Parece que passou a espada ali Tá parecendo um pouquinho o guardião Aqui é meu guarda-roupa Eu não vou tentar matar o curvo Vai que dá, né? Vai que dá Inventário Não sei se eu entendi Tamo junto Mano, que porra é essa? O curvo do Velomusk Sobe quase na vertical Tá, belezinha Uso o gancho Como que eu pegava o gancho? Como que eu peguei mesmo? Tá Já peguei o jogo Caraca, que doido Vai para baixo Para ver se o medidor divide Eu tenho que quase olhar para a roupa Ah, acho que aprendi a guardar Ah, aqui não precisa mais Eu queria tirar a espada daqui Mas tá bom Quer tirar automático? Bora lá então Opa Acho que vamos ter nossa primeira vítima ali Raro no morde aí Não? Opa Vai para baixo Faliciu E atacar né Beleza Tem velho inimigo ao seu redor Opa Já tem alguma coisa Ah, tá Ah, o jogo já ia ensinar Mas demorou né Cadê não? Dá para eu subir aqui não? Calma aí Cadê? Caraca Dá para eu subir assim que nem um ninja Pô Nossa, nem dá para eu ir para o lado E de cima para baixo né Pegar ele Caralho O cara vai me ver assim que eu cruzar ali Ai caralho Que susto raro Acho que é para lutar mesmo Ai caralho Não consigo bloquear Boa Toma Vem Tranquilo seu puto A Raro podia atacar ele né Eita Que que é isso que ele fez Que é isso? Ai meu Deus Como que eu vou bloquear uma flecha porra? Ah Deixa eu limpar aqui a espada ó Foda Não consigo subir nos telhados mano Que porcaria de ninja Opa Deixa eu ver Como que eu chamei a Raro? Ah Aqui ela ataca Eu estou mexendo naquilo ali Ah posso olhar para o cara e falar Ah pô Estou no VR né Para que apontar com a mão Não é monstro não Será que a Raro mata que nem no Senshine? Ah ele me viu Ah escapou Opa Esse jogo aqui Sei lá mano Foi feito com Uma dose de saque E dois onigiri né Caramba Tem alguma coisa ali Para a gente pegar Ó a menina Será que dá para um espetáculo Com a espada sem querer? Estou preocupado com isso O que é isso aí? Peguei alguma coisa? Ó mas A luz afeta com bem Os amigos podem ver você Ó mas já está escuro pra caramba Será que na gravação Não fique tão escuro né Não sei aumentar Brilho Tá bom Faz sentido né Ninja Tacar no escuro né Mas pô Mas beleza Vamos lá Bora Raro Ela vem no cu Vai curar a coisa Parece que eu tava olhando pra lá Mas tem alguma coisa ali parece É pra desenterrar alguma coisa aqui Tá falando Eita Começou a latir Acho que eu pedi pra ela latir E agora? Ai caraca Então né Aí ferrou né Toma Boa Raro Boa menina Medo de fazer carinha nela Cadê? Acho que era pra eu fazer alguma coisa aqui mano Não pera Não é pra latir não Acho que era pra fazer alguma coisa nesse treco Bom Vambora então né Que era pra desenterrar O cara que era pra desenterrar Ah então ela pode atrair Atacar Mas quando a Raro pega o inimigo Eu ataco Stealth Aí é tipo só um ataque Um ataque né Tá bom É mal Raro Pra onde que eu tenho que ir? Aqueles macos aqui? Muito bem Você chegou em um santuário Após morrer Você retornará Para o último santuário Que visitou Ah aqui O camisão maior Obrigado Eu queria fazer assim né Aí é pronto Bora É pra cá né Rapaz É um morro Cadê a Raro Ah o que que você tá fazendo aí minha filha Vambora Cadê eu acho que eu posso Olhar pra fazer Distrair Com o camisão É com o olhar gente Por que que eu tô levantando a mão Tá lá minha filha Isso Aperta uma vez O que eu faço pra latir Ah segura Ih É ruim gente Opa Defendi Boa 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 Raro Nossa Raro é foda demais Que isso Parece que tá amanhecendo agora né Uh Beleza Beleza Come on Haru Come on Será que dá pra pegar daqui Caralho Parece que tem uma barrinha ali O que é aquilo ali será Ué Toma Toma Tem ali Tem um cara ali Vai saber com quem a gente corre aqui Assim Não Ele não tá correndo Né Bom Mas beleza Vamos embora Vamos Parcer Daquele ali Tem alguma coisa tem que pegar Praga nesta terra Remova a maldição Assim Tem uma shuriken Eu 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 Que faz Sim Caralho Não achei onde foi parar não Acho que vem na direita Achei que tinha que colocar na esquerda ali Deixa eu ver Não Pera Tem que apertar o gatilho Tá Quase deu uma mãozada na Quase que eu dei uma mãozada aqui no É que eu pensei que ele tá assim Ele tá de costas aqui É isso Quer trocar Amarelo Tem que tirar dali primeiro Eu acho Acho que já era né Acho que eu me lasquei né Essa que é a verdade Não sei como tirar daí Mas beleza Beleza Pegamos a shuriken Vou ter que jogar com a Caralho Eu tô vendo que tá aqui a shuriken Eu tenho que pegar com a direita mesmo Então tá bom Beleza Eu queria pegar do lado esquerdo aqui Pra jogar né Seria mais fácil Beleza Vambora Vambora Opa Vim já Como que faz? Só chegar aqui? Não tem nenhuma luzinha? É Mais shuriken Eu vou procurar Caralho Ih caralho Morreu né Oh porra Toma Acho que vai acabar Minha shuriken Levanta seu Tenho três ainda Tá Acertei no Braseiro ali Caralho Agora que ficou grande Onde tinha três Será que isso aqui É que era Shuriken? Não Só Shuriken Mesmo Que era Shuriken Né Minhas da Yane Minhas da Yane Estão de todos os lados Procure seus corpos Para aprender toda a verdade Por trás do Seizoni Beleza Tem um palhaço Lá na frente Então Vai que a Shuriken Chega lá Rapaz Tocando bom Isso aqui Já que uma vez Eu fui né Nesse castelo De Iga Onde Foi criado Os Ninja Aí Teve a apresentação Lá de várias armas Ninja né Um cara que manjava Lá Professor de ninjutsu E aí ele chamou Um voluntário né Pra ir no palco Pra jogar uma Shuriken Lá numa parada de madeira Uma Shuriken de verdade E aí é lógico né Ele chamou O cara Com um cara de estrangeiro né Mas cara Mas foi bem louco Eu joguei assim Eu pensei Nossa Acho que Pô que nem algum jogo Você tem que jogar com força né Pra cravar o negócio né Ah eu joguei com toda a minha força Fui um puta barulhão Mas aí cravou Na madeira lá Porque depois chamou outras pessoas Que tipo Não cravou Tá né Acho que o pessoal Jogou com muita força E foi bem legal Foi bem legal Já tem que voltar lá Faz muitos anos que eu fui Cara eu não sei As vezes se o cara Tá de costas pra mim Ou não Ah eu tô esquecendo Desse negócio aqui Que eu uso né O Jutsu O cachorro passa ali Na moral né Tá ligeiro Com o cachorro ali Pior que ele tava de costas O cara é muito vacilão Eu tô vindo por aqui Sem necessidade Eu vou por aqui Travar ele assim Acho que tem alguma coisa ali O que é que Será que eu Ah Oh Pra trocar já De espada Logo em Arco e flecha Arco é automaticamente Colocar no espaço E inventar no ombro esquerdo Tentando Vai ser doido Hein Tentando pegar o arco com a mão direita Uh Que legal Agora quero ver pra mirar Isso aqui Caralho, isso aqui é muito legal, vei, na moral Quantas flechas eu tenho? Cadê? Opo Isso aqui é pra gente enganchar, né? Cara, acabou meu arco, é isso? Ai, tá zero Caralho, gostei muito do arco, vei, na moral Você é o Akayama, será, falando com a gente? O que a gente tem de opção aqui? Acabei nem olhando, tá ligado? Configuração de conforto, é só virada lá, mas quase no uso Tá, essa aqui, né? Rapaz, rapaz, a casa caiu Rapaz? Eu tô muito ninja? Rapaz, 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 é só virada lá esse é o Bruce Lee né velho o Aharu, fica feliz ficar girando depois não dá para cortar isso, eu não consigo chegar aqui vai que tem algum segredo secreto ali né oh shuriken o jogo ele se zerou né, o gráfico ele é bem meh né, mas parece legal parece legal sinceramente, parece legalzinho o mínimo, opa a gente usa esse aqui o mínimo interessante né um alta cartinha ali mais shuriken boa aqui é mais flecha velho o Shogun-sama é o Okamoto Ichizoku no canhão de irá o Okamoto Ichizoku que o Bush toして no que da casa o desculpa está tem um e Vou saber se eu posso subir, acho que eu tinha visto esse aqui, acho que eu tenho que vir de lá para cá, pulando do telhado, pegando os caras, mó top, tá ligado? Caralho, acho que estou perto de alguma coisa. Aí sim, olha, fica ninja, pô, está no telhado, olha aí, gente, para aqui, toma, vamos ver se agora vai. Nossa, quase coloquei ela para latir, agora foi, apareceu uma patinha ali, acho que agora vai. Ah, pô aí, perdi lá alguma coisa da outra vez. Aí o Ur, a gente vai gastar dinheiro, para pegar essas flechas aqui? Olha, podia pegar, né? Cara, o arco nesse jogo aqui eu achei o máximo. Toma. Acho que por causa do zoom, vocês não conseguem ver tudo, tipo, ele fica um pouquinho do zoom por causa da gravação, mas é bem legalzinho, acho que dá para ver aqui assim, as paradinhas tudo, né? Mas corta um pouquinho, acho que às vezes vocês não vão ver a espada completa, talvez, mas aqui assim, olha. O pessoal, o que é esse vermelho? Eu não entendi direito aquela hora. Que balança, mano. Aqui estava espetando a galera lá, né? Aqui foi de onde eu passei aquela hora. Onde que eu tenho que ir? Oh, que porra é essa? Ah, velho. Ah, desbugou. Eu estava andando meio esquisito, né? Rapaz, vai ser muito legal, né? Pelo amor de Deus. É uma flecha. Doze shurikens, shurikens. Vai ter mais um pouquinho de flecha ali na frente. Pelo de bola, tem hora que buga minhas pernas aqui, né? Pelo jeito. Ali é o nosso objetivo. O que é isso? 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 Muito louco, velho. Muito doido, gente. Muito doido, sério. Tem um acessório que a gente estava vendo na ZazaCon outro dia, que é onde a gente vê os três jogos. que é para simular um arco também, com puxar a cordinha. Você bota os controles assim, um aqui e outro aqui para puxar. E aí tem a cordinha mesmo para você soltar. Aí tem tudo isso que vai lá, cara. Vai ficar muito mais realista o arco aqui. O que é isso? Cara, acho que eu estou muito bugado. Olha isso, cara. Esse jogo aqui é meio mal feitinho, né? Aí beleza. Vamos lá. Muito doido. Bom, nossa. Muito acompanhamos, Kamisama! Já foi, né? Não acende nada. Tivemos chegando no castelo lá, né? Alguma coisa assim. Bom, bacana, né? Já tem a senão aí, acho que vai ter... Não sei se vai ter outras armas dentro da espada... Talvez bombinha de fumaça... Nesse negocinho de jogar no chão. Bem bacana, velho Vou tentar chegar bem rápido E... Vou fazer assim Pode jogar o sangue fora da espada Rapaz, bem legal aqui Eu entendo porque que tá escuro, né? Mas se tivesse mais clarinha, ia ser mais legal, velho Pra enxergar Cara, isso é muito Da hora Na moral, velho Nossa, aqui é onde pendurava a galera, velho Uou Beleza Tinha sumido, olha o xuriquinho da minha mão, velho Cara, tô achando muito legal esse jogo, cara Na moral Se você chegou até aqui Neste ponto do vídeo, só pra ver questão de feedback mesmo Comenta assim, ó Quero série É só pra ter uma noção do feedback mesmo, galera Que talvez, quem sabe, né? Mas sempre que eu não faço uma sériezinha do VR Na verdade, no VR, só mais apresenta o joguinho Que eu sei que não é um conteúdo fácil de assistir, né? Pra muita gente, a maioria Não curte muito Porque balança, né? Tem esse zoom Mas às vezes é pra apresentar mesmo pra galera Que tiver interesse, né? Pegou nele Vai fazer barulho, cara Toma O cara queria entregar a minha posição assim, fácil, velho Toma Vê se tem mais munição aqui, porque... Arco... E a flechinha, eu só tenho duas Alá, alá, alá Rapaz Ih, caralho, fudeu, gente. Achei que eles iam estar distraído. Ih, caralho. Pega um raro, por favor. Ai, meu Deus. Tô ferrado. Ai, caralho, gente. Pega, raro. Calma aí, não consegui apontar pro cara aqui, ó. Aí. Consegui bloquear. Boa! Ai, caralho. Toma! Cadê meu life? Ah, perdi um pouquinho de life. Foi meio desespero. Pegamos flash. Eita, roxo o lugar ali, velho. O Sussanon é... O Sussanon é um capítulo de balondy, né. É um capítulo de balonça, né? Caralho, que medo velho, quero enfrentar esse mano na... Mas eu sou uma gata que eu sou uma gata que eu sou um capítulo de balonça. É um capítulo de balonça. Certo! Acho que tem um longo caminho, né? Você! Se fosse um ursaco, eu não vou pagar. Aqui mostra quantas flechas tem, cara na moral isso é muito bom, é bem intuitivo né cara, diferente de jogar com um controle ou teclado e mouse né véi Opa! Ui! Uuuu! Ai meu Deus de Géu, que joinho! Ô lobinho, sei lá, parece mais louco, né? A gente vai pulando, assim ó. Cuidado com alguns inimigos que possuem armaduras, eles só podem receber danos de certas armas. Espada, a Shurikin Yaku não. E o rapaz? Aquele ali? Bahara com... Lá cavou com alguma coisa. Esse cara tá com armadura? O que você tá com armadura? Posso pegar ele ali? Opa! Haru! Sai! Ah! Que querido! Ah, esse robô! Ah, tá de armadura mesmo. A espadada ainda vai ser só uma, né? Ih, Ih. Caralho. Alguém meio que quase via a gente, né? Pô, não peguei as flechas que estavam ali, né? Falar sério, né? Aquele ali tá de armadura? Tá de armadura, né, velho? Vou chamar de Paharu com... Foda que o outro veio também, né? Eu vou me procurar. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Caralho. Será que eu consigo pular em cima desse cara aqui, ó? Ai, caralho. Mas ele sobreviveu. Um ataque da hora, né? Ih, caralho. Caralho. Sequência de ataque agora. Vem tranquilo, mano. Vem tranquilo, vem. Uou. Caralho. Toma. Pô, isso aqui foi perigoso, hein? Deixa eu colocar bem pra baixo pra vocês conseguirem ver. Acho que o zoom não deixa ver direito, né? Como será que eu recupero a vida? Será que não tem nada pra comer? Não tem nenhum item aqui, pô. Ah, olha. Eita. Ó. Agora eu vou ficar rápido com isso aqui, hein? É que eu apertei o botão de agarrar. Agarrar coisa no VR, tá? Mas é o gatilho, pô. Aí deu uma leve ficar fundida, né? Dá pra eu subir ali, ó? Vai subir meio, né? Vai subir meio, né? Esquisito. Podia recuperar a flecha, né? Ah, dá pra ter subido por aqui, talvez, né? Ah, eu pulei no telhado ali, velho. Mas tá bom. Vambora. Tem mais de um caminho, né? Agora eu já tô querendo fazer movimentação avançada aqui, né? Tem vigor, parece, ali em cima. Aqui, aqui, a gente vai enfrentar o boss agora? Portãozão. É, ainda não. Aro não pode te ajudar aqui. Você deve enfrentar o mal sozinho. Ah, não. Por que não, pô? Pô, essa armadura aqui. Será que não dá pra eu pegar? Mas pra nós, o... Ninja? Muito pesado, né? Caralho. Caralho. Oh, calma aí. Oh, caralho. Caralho. Apertei até botão errado, velho. Nossa, eu morri. Ah, tá com pouca vida já, né, velho? Oh, tem que lembrar do jutsu, né, velho? Além de casa assim, ó. Mais iluminação vai ser legal, né? Mas isso é raro, velho. Aí é foda, hein? Se é raro, eu não consigo. Opa, pera. Não vai apaiar ali, não? Pera. Acho que é meio merda isso aqui, né? Claramente... Ele brocha aqui. Oxi. Acho que aqui é meio bugado, gente. Cara, claramente, acho que é pra gente subir ali. Ah, beleza, né? Vamos embora. Não sei como sobe ali, não. Vem, vem, vem. Toma. Vem. Haha, já tô pegando esquema, pô. Ó. Ó. Cara, acho que era pra gente subir ali, velho. Tenho quase certeza. Ah, não tem o ganchinho, né? Ah, não sei se sempre vai ser do ganchinho. Tô bem na beiradinha aqui. Ou não, né? Mas se a gente subir isso ali, acho que é da... Ah, lá. Acho que era, velho. Ó, agora tem o ganchinho. Beleza, né? Mas... É ou não, né? Sei lá. Ó, dá pra ir pulando. Opa. Opa. É, mas e daí? Sobe ali pra quê, tá ligado? Não dá pra fazer mais nada? Olha. Não dá pra passar ali, velho. Tô tão gordo assim. Não pode existir um ninja gordo. O que é isso? Caralho. Ele ali tá de armadura, né? Vamos ver. O jogo aqui não tá favorecendo muito o stealth, né? Eu não peguei o esquema, né? O stealth aqui. Eita, porra. Hein? Que é ninja misturar com o samurai, porra. Não gosto do Sushima. Vai atirando. Achei que tivesse visto um cara ali em cima. Ó, agora sim, ó. Ó, que legal. Agora a gente tá numa visão privilegiada aqui, hein? Porra, mas aí é o cara de armadura ali, né? Vamos tentar pegar os que não tem armadura. Ainda bem que eles não olham pra cima, né? Ainda bem que eles não estão atingir. Ainda bem que eles não estão atingir. Olha só. Olha só. vai escoçar dá pra ouvir pelos pastas opa, calma muito ninja velho, o que é isso? acho que ali é o objetivo, então vamos pra cá não tem nenhum segredo aqui não olha onde tem churiquinho acho que é o jogo querendo dizer que dá pra gente ir ali acho que agora tem que levantar bastante o braço eu tô começando a entender isso aqui então ai, dá assim, caindo assim será que aquilo ali é life? eu tô assistindo ai, acho que é o cara lá no cachorro vermelho, a kainu oi 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 agora eu vou gente toma receba tá, um dos seis já tá aqui hein gente caralho, morreu já que porra é essa? What the fuck ai caralho ai meu deus Ai, caralho, gente Tô com medo Aí já não tem mais capacidade nenhuma Não dá pra bater nessa cabeça pra ele não ir, velho? Nossa, mano Caralho, eu fiquei preso Calma, 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 gente Meu Deus do céu, velho Caralho, porra Tava mal na moral pra ter um boss fight doido desse Eu não tenho um xuriquim Apesar que ele tá com escuro Mas queria saber se no pushing dele ali Dá pra encher Caralho, velho Beleza, foi Caralho, defendeu Toma Vai defender Eita porra Calma, defendi um lado, defendi o outro também Ai, caralho, tomei um puto ataque Ai, caralho, morri Não Bateu desespero, velho Caralho Opa Caralho Faz o mesmo ataque Ai, caralho, porra Eu não sei se tem alguma coisa que posso fazer pra impedir dele Taca mais, velho, taca mais, sem que ele ia defender, caralho, o que importa é esse, Caralho, defende muito, beleza, vambora, caralho, os buchos, a perna bugou, gente, caralho, Estão me cercando, ai, caralho, não posso ficar andando tanto assim, eu vou bater em algum lugar, daqui a pouco, meu Deus, Ai, sabia que ia dar porrada em alguma coisa aqui, na moral, estou muito não sei aonde aqui, pera aí, deixa eu ir para cá, Ficar circulando muito assim, eu vou sair do local seguro aqui, Tem que deixar eles atacar, senão eu não vou conseguir, Toma, toma, caralho, velho, vai o combinho, porra, vai defender esse pulo, Toma, vai uma fatiada Toma, espetada Combinho, combinho, Ai, caralho, Ah, não, porra, vai de novo Opa, toma Ai, caralho, velho Nossa Nossa, caiu bem no espeto. Mas a luta foi legal, cara. Mas, cara, que perigo, velho. Eu vou sentar aqui um pouquinho. É isso aí. O que é isso? Legal o visual do jogo, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é tão simples, Ayane. Não é tão simples, não é tão simples. Não é tão simples. Não é tão simples, Ayane. O que é isso? 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 Então, gente. Deixa eu ver se dá. Acabou. Ah, não tenho nada aqui. Salvar e sair. Pera aí. Oi, quem tá aqui? Oi, Paiquinho. Calma aí, calma aí. Tá me lambendo tudo aqui. Oi. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui.